Sou um cabruco sonhador Sou um cabruco sonhador Sou um cabruco sonhador Sou um cabruco sonhador Se me ouviu, não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o prédio Diminui a minha agência Coração tão sertanejo Veja o comando, anda pra gente o meu olhar Mergulhado no peixe do meu passado Ergulhado na imensidão desse lugar Mal lembrar-me das lavouras de neném Perguntar minha dona estante por Bahia É guiquinha como voltador do bem Meu canto é tanto quanto canto sabia Sou devoto e padre, se sou irmão Sou quieto do nosso reino cangaço E meu regaço, minado em pensamento E meu repente sedento e quero chegar Deixe que eu canto cantigas e linal Abram alas para o novo cantador Deixe meu verso passar na alegria Um porrofiado na bíxiga de bom Deixe meu verso passar na alegria Um porrofiado na bíxiga de bom Abre-me-maria Vamos emendar, todos em emendar Aê, poeta Nildo Almeida, aquele abraço Vai emendar Mas acorda direito Vai emendar Pra acordar não rebentar Vai emendar Mas eu um nó de respeito Quero o povo satisfeito Brincando de emendar Vai emendar E moça de quebra jura Vai emendar Ainda depois não pode emendar Ainda mais cantador de viola Arruma a rima na hora E não deixa a rima quebrar Abre-me-maria Tá bonitinho? Vai levantou! Abre-me-maria Oi! Ainda eu vou fazer o engenho Ainda eu vou fazer o engenho Ainda de cordar de caroal Ainda é um trabalho bonito Mulher torcendo o cambito Fazendo a corda coxar Na arruzada Os velhos estavam brincando Na arruzada Depois deram pra brincar Na arruzada A tristeza criou dó Vovô engana o vovó Na hora de emendar Na emenda, amarrar a corda direito Pra corda não rementar Mas eu não te respeito, quero o povo satisfeito Brincando de emendar Tem moça que quebra, jura Depois não pode emendar Faz cantador de viola, arruma a rima na hora E não deixa a rima quebrar Daí eu vou fazer o engenho De corda de caroac É um trabalho bonito Mulher torcendo o campi, fazendo a corda coxar Os velhos estavam brincando Depois deram pra brigar A tristeza criou dó O vovô engana o vovô Na hora de emendar Ave Maria E foi, foi Por isso que nasceu o menino bem bonitinho Igual a mim Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode O vovô em Moscou Na boato Coça com vocês Hoje eu sonhei Mas caramei Os gols caçam Agora eu sou na boato Coça com você Passem até um frego Naquele cai e não cai Passem até um frego Naquele vai e não vai Passem até um frego Naquele cai e não cai Passem até um frego Naquele cai e não cai Vem cá, Cossaco, Cossaco, dança agora Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora Vem cá, Cossaco, Cossaco, dança agora Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora Ei! Oi, tá bonitinho? Tô apesar dessa, menino? Só sentindo o cangote da morena Eu vou até às cinco da manhã Morrói, família! Pro Chico e Chico aqui em Garuaru Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando o pagode russo na boa de Cossaco Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando o pagode russo na boa de Cossaco Parecia até um freio, naquele cai e não cai Parecia até um freio, naquele vai e não vai Parecia até um freio, naquele cai e não cai Parecia até um freio, naquele vai e não vai Entra a coça, coça, dança agora Da dança do coça, não fica a coça com o fora Entra a coça, coça, dança agora Da dança do coça, não fica a coça com o fora Viva São João, viva São Pedro e São Gratão Puxa a coça aqui, não é menino? Eu quero ver a palaça da bichinha chorando Bota ela pra chorar Henrique Castor Água e Maria Quebrou o capitão do forró Vem cá, coça, coça, dança agora Na dança do coçado, não fica coçado fora Vem cá, coça, coça, dança agora Na dança do coçado, não fica coçado fora Ei! Água e Maria Tá bonitinho Vem cá, coça, dança agora Vem cá, coça, dança agora Vem cá, caro, arrua, capitão do forró Ei, caro, arrua, capitão do forró A turnê nordestina Oi, oi, oi A turnê nordestina São Pedro, São João 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 A turnê nordestina A turnê nordestina A turnê nordestina A turnê nordestina A rapiraca já são na estrada Em Paulo Alfonso abriu sem um balão Em Petrolina com milho verde e arco verde Dança em chachá de baião A turnê nordestina E novamente já estamos na estrada Vida cigana cheia de ilusão Olhe caloa, me lembrei do Gonzaga A turnê nordestina de São Pedro e São João A turnê nordestina de São Pedro e São João A turnê nordestina de São Pedro e São João A turnê nordestina de São Pedro e São João A turnê nordestina de São Pedro e São João Lê, 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 l Amoramento e gestão na estrada, vida cigana cheia de ilusão Olhei pra lua, me lembrei do gozaga, da turdê nordestina de São Pedro e São João A turdê nordestina de São Pedro e São João A turdê nordestina de São Pedro e São João A turdê nordestina de São Pedro e São João Luiz Gozaga não morreu Viva Gozaga! A turdê nordestina de São Pedro e São João A turdê nordestina de São Pedro e São João A turdê nordestina de São Pedro e São João A turdê nordestina de São Pedro e São João Luiz Gozaga não morreu Viva Gozaga! Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor Tomou conta do terreiro, o valor se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi dar de nada só pra beleza que existia Talala, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança meu amor Já me diz e você Me arranhou, rastro na areia Minha sereia São João é um amor Me arranhou, rastro na areia Minha sereia São João é um amor Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor Tomou conta do terreiro, o valor se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi dar de nada só pra beleza que existia Talala, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança meu amor Já me diz e você Me arranhou, rastro na areia Minha sereia São João é um amor Me arranhou, rastro na areia Minha sereia São João é um amor Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor Tomou conta do terreiro, o valor se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi dar de nada só pra beleza que existia Talala, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança meu amor Já me diz e você Me arranhou, rastro na areia Minha sereia São João é um amor Me arranhou, rastro na areia Minha sereia São João é um amor Aê, puxa a concertina menino E numa pisada dessa Nós vamos até as cinco da manhã É o forró do chique-chique aqui em Caruaru Forró em família Viva São João É, forró do chique-chique Forró em família Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balamuticou Como no céu vai sumindo Vocês Olha pro céu meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balamuticou Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me desse o teu coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João A minha balamuticou Chote baiano salão Vocês Vi no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balamuticou Como no céu Canta vocês Fica bonito Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balamuticou Que lá no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me desse o teu coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote baiano salão Vocês Vi no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Eita Eita Sanfoneira retário Puxa Concertina Henrique Gastou É o Borra do Chico Chico Borra em família Foi numa noite igual a esta Que tu me desse o teu coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Havia balões no ar Chote baiano salão Vocês E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Pode cantar E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Ave Maria Nós vamos até as 5 da manhã Olha a quadrilha Olha a quadrilha Forró em família Aqui no 5 Chico Chico Caruaru Pernambu Capital do forró Eita que dá bonitinho Oi Puxa Concertina menino Naquela noite tão linda Nós trocamos de olhar E nasceu logo a ilusão Me convidei pra dançar Ficamos a conversar Se apertando no salão Eu já simpatizava Com você quando dançava Pensei logo em lhe beijar Canta comigo vocês Vim no dedo compromisso Mas meu bini só por isso Eu vou deixar de te amar Vim no dedo compromisso Mas meu bini só por isso Eu vou deixar de te amar Eu quero ser seu amor O seu amor escondido Eu quero ser seu amor O seu amor escondido Eu quero ser seu amor O seu amor escondido Eu quero ter seu amor O seu amor escondido Quando o forró terminou Eu notei você notou Que a paixão nos envolveu Se vi vontade de sair Gritando por aí Que o amor em mim nasceu Nós dois no meio da dança Esquecemos a aliança E pensei logo em lhe beijar Vocês Vim no dedo compromisso Mas meu bini só por isso Eu vou deixar de te amar Vim no dedo compromisso Mas meu bini só por isso Eu vou deixar de te amar Eu quero ser seu amor O seu amor escondido Eu quero ser seu amor O seu amor proibido Eu quero ser seu amor O seu amor escondido Eu quero ter seu amor O seu amor proibido Essa vai para os corações apaixonados Bora coração apaixonado Tá com raiva de mim Eu não, meu bem Eu não, meu bem Eu não, meu bem Tá com raiva de mim Eu não, meu bem Bem juntinho de você Tempo ruim pra mim não tem Pode o céu perder o azul Pode até o mar secar Pode até chover estrelas E o sol não mais brilhar Pouco importa que as coisas Ainda possam acontecer Só não quero estar longe Eu não, meu bem Tá com raiva de mim Eu não, meu bem, eu não, meu bem, eu não, meu bem Tá com mais voz de mim, tá com mais voz de mim Bem juntinho de você, tem brome pra mim não tem Por você eu mato e morro, faço tudo e sou capaz Essa paixão que eu sinto, por você já é demais Por que conta que amando um dia tem de morrer Só não quero morrer longe, longe de você Vocês! Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém Vocês! Eu levo a vida assim, então só canta que vinha bonita Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver O sanfoneiro, mas que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém Vocês! Eu levo a vida assim, então só canta que vinha bonita Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Vocês! Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Ave Maria, no apesada dessa Não vai pé em 5 de amanhã Puxa a cor certinha, menina O sanfoneiro, mano Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu sofrer Fiz você pra mim, meu brinquedo Meu anjo, querugu, meu segredo Guardado só pra mim, meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente, menina Uma criança pra gente adorar Tudo no suor Quero ouvir você! Sim! E você não gosta mais de mim Tá lindo, pode cantar comigo! Vem dizer que eu não soube dar amor Sou amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sobredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei chururu, camarão, fiz batida de caju Dancei rumbi até maragatu Pra me fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Pacabal Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz Canta comigo que fica bonito E você não gosta mais de mim Só as mulheres bonitas Vem dizer que eu não soube dar amor Sou amor E acha que a vida é mesmo assim Tá lindo Cada um leva um barco sobredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, meu baião, coração Canta coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Enriqueçou! O safoneiro danado de bom O chato acertinho, menino Que não avisado é dessa aqui no Chique Chique Nós vamos até cinco da manhã Forró em família Aê, Zé Otom E você não gosta mais de mim Canta comigo Quem disse que eu não soube dar amor Soube dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sobredor Vocês! Meu baião, meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Ave Maria Uma pisadinha dessa No chato da chinela Vamos até cinco da manhã Forró em família Aqui no Chique Chique Forró em Caruaru A capital do forró É o Forró em família Forró no Chique Chique Aqui no Chique 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 Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade então que assim é bom Nunca abra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja me ver Saudade então sai é do mim Eu tiro isso por mim Que viu doido a sofrer Ai quem me der a volta Dos braços do meu xodó Saudade assim faz doer Que a manga aqui nem giló Mas ninguém pode dizer Que me fez triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade então que assim é bom Saudade então sai é do mim Eu tiro isso por mim Que viu doido a sofrer Ai quem me der a volta Dos braços do meu xodó Saudade assim faz doer E a manga aqui nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar É o Forro e Família aqui No Sítio Xixi, Caruaru Puxa com certinho Henrique Castor Ai quem me der a volta Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E a manga aqui nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Essa vai para os corações apaixonar Forro e Família Foi lá no moinho da água Que eu conheci a morena De que eu me namorei Quando eu conto a minha mágoa Ela nem sequer se lembra De que por ela chorei Mas o tempo foi passando Ela nem a percebeu Ela nem a percebeu A velhice foi chegando Matando, matando o orgulho Matando o orgulho teu Matando o orgulho teu Moinho da água rolando Lembrando o que aconteceu Foi lá no moinho da água Foi lá no moinho da água Que eu conheci a morena De que eu me namorei Quando eu conto a minha mágoa Ela nem sequer se lembra De que por ela chorei De que por ela chorei Mas o tempo foi passando Ela nem a percebeu A velhice foi chegando Matando o orgulho teu Matando o orgulho teu Moinho da água rolando Lembrando o que aconteceu É, meu filho Forrói, chique, chique Forrói, família O forró daqui é melhor do que o teu O saboneiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira leva da porta É animado, ninguém cochila Chega faz fila pra dançar Na entrada tá escrita É proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar A poeira sobe, o suor desce A gente vê o sol raiar O saboneiro padece Mas não pode reclamar Se está ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar E ele leu na entrada Daqui é proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar O vovó daqui é melhor do que o teu O safoneiro é muito melhor As morenhas da noite viram Na brincadeira levanta a porta É animado, ninguém cochila Chega, faz fila pra dançar E na entrada tá escrito É proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar A poeira sobe, o suor desce A gente vê o sol raiar O safoneiro padece Mas não pode reclamar Se está ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar E ele leu na entrada Que é proibido Só vocês! É proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar Vamos já conseguir Ou se abre a china Pra mim Arraste mel Você faz de mim neném Você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim neném Você faz de mim neném Me cobrindo de carinho Sou igual a um passarinho Que tua gaiola me prendeu Eu vou mostrar pra todo mundo Por que que até agora não nasceu O neném Bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Você faz de mim neném Bonitinho, safadinho Bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Você faz de mim neném Quando a gente tá na cama Você fala que me ama Diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném Molequinho tão nervoso E eu fico curioso Por que você me prometeu Como um neném Pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu O neném Bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu O neném Bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Puxa, consertinho Nossa, pode levar Você faz de mim neném Você me bota no colo Você me bota no colo Vem dar tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim neném Me cobrindo de carinho Sou igual a um passarinho Que tua ganhola me prendeu Vou gritar pra todo mundo Por que até agora não nasceu O neném Bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu O neném Bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu O neném Bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Eita, poeta Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei a Ana Maria Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha dano Eu não sabia Mas quem diria Ah, bem-vizinho Eu fiz o querer Mas perdi minha impressão A solução Eu confundi o coração Daí então Troquei a vida de emoção Agora, Deus, Ana Maria Deus te guarde, Pai No céu, Santa Maria Aqui na terra O seu amor Ana Maria Ai, como eu queria Dar o teu beijo Mas dar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria Quanta alegria Quanta alegria Por seu querer Beijar na sua boca E ser de você Por seu querer Beijar na sua boca E ser de você Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei a Ana Maria Por causa disso Eu quase entrava Numa fria Ana Maria Tinha dano Eu não sabia Mas quem diria Pra bem-vizinho Eu sei sem querer Mas perdi minha impressão A solução Foi confundir o coração Daí então Troquei a vida de emoção Agora, Deus, Ana Maria Deus te guarde, Pai O amor No céu Santa Maria Aqui na terra O seu amor Ana Maria Como eu queria Dar o teu beijo Mas dar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar na sua boca E ser de você O seu querer Beijar na sua boca E ser de você O seu querer Beijar na sua boca E ser de você O seu querer Beijar na sua boca E ser de você A Bimaresa, os alopatos, o forró e o caruaru Só machucando, o chiadinho da chinela Simbó, o forró do velhinho, e lá no alto do muro E no alto do ximxigo Bate, bate, bate coração, dentro desse velho peito Você já tá acostumado a ser maltratado, a não ter direitos Bate, bate, bate coração, não liga e deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Bate, bate coração, que amor, que amor, com muito prazer Bate coração, que amor, que amor, com muito prazer As águas só desabam para o mar, meus olhos vivem cheios d'água Chorando, molhando o meu rosto, gritando o desgosto, me causando mágoas Mas no coração só tem amor, amor, era mesmo pra valer Por isso a gente pena sofre, chora o coração e morre todo dia sem saber Por isso a gente pena sofre, chora o coração e morre todo dia sem saber Oito, um, bate coração, que amor, que amor, com muito prazer Oito, um, bate coração, que coração pode bater Com um bar de coração que eu morro de amor com muito prazer Quando eu era menino todo mundo me pegava As mocinhas bonitas dava beijo e segurava Me botava no colo, na banheira me banhava Trocava minha falda, nem sequer me censurava Me dava chupadinha pra eu chupar e não chupava Eu era tão beijinha, abria a boca e chorava Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita daquela que me beijava Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita daquela que me beijava Eu queria tá no colo daquela que me beijava O tempo foi passando, foi crescendo, foi crescendo De menino criança a homem feito já morrendo Morrendo de saudade da mocinha me querendo Da falta da chupeta da banheira me aquecendo Eu tenho na cabeça uma coisa me dizendo Que as mocinhas de ontem hoje estão envelhecendo Eu queria mesmo assim o colo dela porque é no colo dela que eu vou logo me aquecendo Eu queria mesmo assim o colo dela porque é no colo dela que eu vou logo me aquecendo Eu queria tá no colo 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 Eu quero que me beijava Quando eu era menino todo mundo me pegava As mocinhas bonitas dava a vez e segurava Me botava no colo, na banheira me banhava Prontava minha falda, nem sequer me censurava Me dava chupetinha pra eu chupar, eu não chupava Eu era tão vecinha, abria a boca e chorava Chorava porque eu queria o colo Da mocinha mais bonita daquela que me beijava Eu queria tá no colo 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 O tempo foi passando, fui crescendo, fui crescendo De menino criança eu me fico já morrendo Morrendo de saudade da mocinha me querendo Da flota, da chufeta, da banheira me aquecendo Eu tenho na cabeça uma coisa me dizendo Que as mocinhas de ontem hoje estão envelhecendo Eu queria mesmo assim o colo dela Porque é no colo dela que eu vou logo me aquecendo Eu queria tá no colo 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 Ah, nenê quer apanhar Ah, nenê quer apanhar Amo você, já dá pra ver que meu olhar é escuro Meu coração não fala, fica mudo, até parece nem me conhecer Só pra te ver, já andei prontas negras de saudade E vim em busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder Eu brinderei, me tomo conta do meu coração Já tá sabendo que tudo é paixão, que eu preciso só achar em você Saiba que quando te vejo, ouro do desejo, quer me construir Quero de novo teu beijo, matar minha sede, ficar junto a ti Não me venha com palavras, com frases amargas, qualquer coisa assim Porque seu olhar no mente, ele diz que você sente saudades de mim Porque seu olhar no mente, ele diz que você sente saudades de mim Amo você, já dá pra ver que meu olhar é escuro Meu coração não fala, fica mudo, até parece nem me conhecer Só pra te ver, já andei prontas negras de saudade E vim em busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder E o bem querer, me tomo conta do meu coração Já tá sabendo que tudo é paixão, que eu preciso só achar em você Saiba que quando te vejo, o fogo do desejo quer me construir Quero de novo teu beijo, matar minha sede, ficar junto a ti Não me venha com palavras, com frases amargas, qualquer coisa assim Porque seu olhar no mente, ele diz que você sente saudades de mim Porque seu olhar no mente, ele diz que você sente saudades de mim Ave Maria, essa vai para os corações apaixonados Nenê, 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 o que aconteceu? Tão todos te querendo, tão todos te querendo Tu vem, fica mais eu, ô nenê, 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 mulher Me dá teu coração, que eu me caso com você Nessa noite de São João Nenê, 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 o que aconteceu? Tão todos te querendo, tu vem, fica mais eu, ô nenê, 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 o que aconteceu? Nenê, 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 mulher Me dá teu coração, que eu me caso com você Nessa noite de São João Basta ver como estou Encheidado, sem amor Vem depressa, vem depressa, me abraçar E por toda a vida, nunca mais me sepa Nenê, 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 o que aconteceu? Tão todos te querendo, tão todos te querendo Tão todos te querendo, tu vem, fica mais eu, ô nenê, 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 mulher Me dá teu coração, que eu me caso com você Nessa noite de São João Basta ver como estou Encheidado, sem amor Nem depressa, me abraçar E por toda a vida, nunca mais me separar A vida bonitinha A vida bonitinha Uma pesada dessa No forró lá do Chique Chique Forró dos amigos Faz uma 10, 5 da manhã E por toda a vida, nunca mais me separar Na minha casa tá sobrando espaço Bandei de mim um pé nasce e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra dor na parede, amor pra dar e vender Na minha casa tô na hora enorme A gente ri, a gente soa, a gente se diverte E nesse peito você bota nas unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa tá sobrando rede A gente ri, a gente soa, a gente se diverte E nesse peito você bota nas unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de maligui, amor Eu não vou dar nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Por ninguém de novo Eu não vou dar nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Diz Puxa a cor certinha Henrique Castor Ô Esse é o pão da saladeira bonito Na minha casa tá sobrando espaço Pra ter de mim um pedaço e reserva só pra você Na minha casa tá cobiçado Na minha casa tá sobrando rede Sobra tomo na parede Amor pra dar e vender Na minha casa tá cobiçado Amor pra dar e vender A gente se diverte A gente se diverte E nesse peito você bota nas unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir vir me malicuia amor Que eu não vou dar nem aí Pro Ô Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Por ninguém de novo Eu não vou dar nem aí Pro Ô Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Eu não vou dar nem aí Eu não vou dar nem aí Eu não vou dar nem aí Tá bonitinho Tá bonitinho Puxa com a setina menina Ainda me lembro do seu caminhão Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito Tonto sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela e aí Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela e aí Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela e aí Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela e aí Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhão Seu jeito de olhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito Tonto sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela e aí Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela e aí Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela e aí Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela e aí Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela e aí Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela e aí Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela e aí Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela e aí Não sei se vou me segurar É o forró dos amigos Aqui no centro xixi É o linda caro É o capital do forró O sacão certinho e ele gastou Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro Mas uma estação E alegria no coração Laue, laue Laue, laue, laue Laue, laue Laue, laue, laue Minha vida é andar por este país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras por andando Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar, inverno, inverno e verão Mostre o sorriso, mostre a alegria Mas o mesmo não E a saudade no coração Laue, laue Laue, 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 laue Laue, laue, laue Laue, laue, laue Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro Longe de casa sigo o roteiro Mas uma estação E alegria no coração Laue, laue, laue Laue, 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 laue Laue, laue, laue Laue, laue, laue Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As coisas lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Casta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei letinho de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucou, não provocou a minha ira Só que eu nasci entre o elame e a macambira E é você pra derramar meu bolso Eu me criei Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Casta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei letinho de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucou, não provocou a minha ira Só que eu nasci entre o elame e a macambira E é você pra derramar meu bolso Eu me criei Ouvindo o toque do martelo da poeira Ninguém melhor que o meu sosgoldo na madeira Com sua arte criou o mundo mais de pé Eu me criei Matando a fome com tarefa e mariola Fazendo vestido e léus na viola Fora entre os dedos do meu velho vassourão Ouvindo o toque 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 do meu velho vassourão Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de ano Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Me senti um amassado embaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma verde convidando a balançar No caminhão, na cama, um raio da meia e o alume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho afosta e caçador Que tentação, minha morena me beijando o leito avelha E a lua maladrinha pela peixinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho afosta e caçador Que tentação, minha morena me beijando o leito avelha E a lua maladrinha pela peixinha da telha Fotografando meu cenário de amor Nos traços de uma morena quase novo, um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestido e um amassado embaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho afosta e caçador Que tentação, minha morena me beijando o leito avelha E a lua maladrinha pela peixinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa estrela, o meu sapato pisa você para o leito avelha Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho afosta e caçador Que tentação, minha morena me beijando o leito avelha E a lua maladrinha pela peixinha da telha Fotografando meu cenário de amor Fim na can muerca Fim na can ver Fim na canể Fim na cance Fim na cance